Sempre gostei de olhos pintados e pro meu trabalho eu preciso bastante de maquiagem. Muitas vezes eu não posso ir no Estúdio One fazer, então eu dou um truque aqui em casa e hoje a gente vai fazer uma maquiagem básica e vou mostrar pra você como é esse truque, tá bom? Vou usar a demaquilante bourgeois e o tônico clarificante da Clinique. Agora o hidratante da sua preferência. A pele tá preparada pra receber a maquiagem, mas eu só faço a maquiagem depois dos olhos. Vou usar o iluminador da Lancome. Como eu já tô de cílios puxiço, que eu uso de tufinho e não colo na pele, eu colo no próprio pelo, eu vou tomar cuidado na aplicação da sombra. Vou usar o fixador da Contém 1 grama. Vou usar uma paleta da Sigma, que é de cores neutras. Na pálpebra bem próxima dos cílios, eu vou usar esse tom aqui. Perto da sobrancelha, eu vou usar esse tom aqui. E vou estender um pouco mais pra baixo. Agora pra fazer o côncavo, eu vou começar iluminando com o mais dourado, vou vindo pra sombra um pouquinho mais castor e vou chegar na mais escura. Nessa idade, a pele come um pouquinho a maquiagem. Então você faz lá o contorno do côncavo, quando você abre o olho, vixi, sumiu. Então a gente vai fumaçar um pouquinho, esfumar, que eles chamam agora. Vou usar o delineador Revlon, o preto, que é um creminho super fácil de usar. Agora, caiu bastante sombra por aqui, deixou esse ar mais de olheira. E eu vou tirar isso, por isso que eu faço a pele depois. Agora que eu já limpei aqui embaixo dos olhos, da sombra que caiu, eu vou preparar pra finalizar, que é com o iluminador que eu usei em cima, o mesmo iluminador. E hoje, eu não vou usar a base, uma base normal. Eu vou usar um filtro solar com cor, que é, que dá um pigmento pro tom da minha pele. Eu gosto de usar os dedos mesmo. Pra fazer um acabamento na parte de baixo dos olhos, eu uso uma sombra mais amarronzada pra poder fazer um pouquinho de degradê também. Agora, eu vou usar esse tom pra dar mais uma esfumada embaixo. Vou pegar o pincel mais duro pra fazer esse acabamento, tá? Agora, eu vou usar o iluminador da Lancome, antes de passar uma pincelada do blush. Vou usar o blush da Contém 1 grama. Agora, só um pouquinho de reforço na sobrancelha, mas só reforço, porque eu detesto sobrancelha muito marcada. O lápis de boca, da Lancome. E agora, o absolu rouge da Lancome. Olha, eu espero que você tenha gostado e que você possa dar os seus truques por aí. É claro que a gente esconde alguma coisinha, mas 56 são 56. Como diz o Wagner, é o que nós temos pra hoje. Eu lembro quando, eu lembro, eu lembro quando eu perdia minha mente There was something so pleasant about that place Even your emotions have an echo and so much space And when you're out there, without care Yeah, I was out there Legenda Adriana Zanotto